Seja bem-vindo ao Webtech Tecnólogos. Vamos aprender agora a adicionar o banner, tá? No rodapé da notícia, tá? Que é que quando você entra na notícia, ele tem ali no rodapé da visualização da matéria, tá? Não é de categoria, da categoria outra aula. Quando você entra nessa área do rodapé, ele tem aqui o banner largura 800 por 100 pixels, tá? Então, você respeite sempre essas dimensões, tá? Pra ele ficar, né, esse responsivo. E se você adicionar banners, por exemplo, do Google AdSense, sempre selecione a opção, né? Depois que você validar suas três etapas lá no Google AdSense, que ele só vai aparecer aqui se tiver validado lá as três etapas no Google AdSense, né? E se não tiver validado, ele vai ficar em branco, né? Então, muita atenção lá no Google AdSense que você tem que validar sua conta certinho lá com eles. Então, se é um banner JPEG, GIF ou PNG, né? GIF animado, né? Ou PNG, você adiciona a partir do seu painel de controle. Então, muito básico mesmo. 800 de largura por 100 de altura. Como está na descrição dessa área do manual do banner. Todos eles têm a descrição falando o grupo e o manual. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, deixar essa parte aqui bem visível pra você entender. Vamos entrar aqui num anúncio. Eu entrei aqui numa academia, né? Eu até dei um zoom no mapa ali sem querer. Então, eu estou aqui num anúncio, tá? Na página de anúncios, tá? Você pode verificar que é um anúncio. E na página de notícias. Então, o primeiro que a gente vai cadastrar é na página de anúncios. É bem básico, tá? Então, acessa o seu painel administrativo. Acessando o seu painel administrativo, vá no número 6. Não se esqueça que você deve validar sempre o seu acesso a cada acesso. Salvar seu IP pra que você consiga cadastrar o banner. Senão, ele volta pra página inicial. Então, vá em adicionar banners. Em adicionar banner, vamos buscar uma a partir do meu computador, né? Você pode buscar a partir do seu computador. Um banner nessas dimensões, né? Ou você pode fazer no seu Photoshop. Por exemplo, se você acessar o seu Photoshop, aqui no palco dele, aqui. Vamos subir aqui a layer. A layer. Aqui, se eu clicar em adicionar novo, eu tenho que escolher as dimensões e marcar pixels 800 por 100. 800 de largura por 100 de altura, né? Eu vou escolher aqui uma cor diferente. Vamos escolher um vermelho. E pronto. Tá aqui, 800 por 100. Vou colocar um texto aqui, copiando e buscando daqui dos nossos outros... Das outras aulas criadas, né? E vou colar ali. É legal. Vamos só deixar isso aqui. Atenção que eu tô dando só uma prévia pra você entender, né? Como funciona no Photoshop. Aqui eu vou mudar... Atenção que os banners lá são randômicos, tá? Também, né? Os banners lá da parte do... Isso aqui eu só coloco pra você identificar. Não precisa colocar toda vez o seu banner, não, tá? Isso aqui é só pra você entender... Ter um exemplo de como seria, né? Vamos rolar um pouquinho pra baixo. Vamos deixar aquele efeitozinho de espelho, né? Esse é um efeito legal. Você pode adicionar aí onde você quiser. E vou... Apenas descer aqui o mouse. Ok. Vamos deixar aqui. Pronto. Feito aqui o banner. Eu vou salvar ele, né? 800 por 100, né? Por 100. Vermelho. Webtec. Ok. 800 por 100, vermelho. Webtec. Tá aqui. Legal, né? Então, vamos acessar a área de banner que a gente estava trabalhando. Novamente, eu vou fazer os passos. Número 6. Adicionar banner, né? Vou aqui adicionar banner. Aqui eu estou com a nova aba aberta. Número 6. Adicionar banner. Ele vai pra essa área. Eu posso adicionar do Google AdSense. Eu posso buscar do meu computador imagens em jpeg, gif ou png. Ou posso adicionar um código aqui do Google AdSense. Lembrando que o código do Google AdSense não é necessário colocar link, tá? Só a descrição e pra onde ele vai ser apontado, né? Então, vamos lá. Vamos adicionar uma imagem mesmo a partir do meu computador. Vamos buscar aquela do 800 por 100, vermelho, né? Ok. Selecionei ela. Aqui, ó. 800 por 100, vermelho. Webtec, né? Aqui eu vou deixar em branco porque a Java, ele dá algum conflito, né? Com algumas máquinas. O grupo, né? Basicamente, está escrito ali pra você. Se você usar a lógica básica, você já vai entender. Banner, rodapé, anúncios, né? Se eu quero adicionar na notícia, então ele está escrito também. Ele vai aparecer como banner, rodapé, notícias. Então, não tem muito segredo, tá? É só você ler que você vai conseguir saber o grupo pra onde ele vai ser apontado. É claro que no manual explica também, né? O mesmo vídeo que você está vendo agora. Vou adicionar a descrição do meu cliente que é muito importante. O link pra onde ele vai ser apontado, tá? Deixa eu baixar aqui minha leia. Ok? Então, eu vou clicar em inserir. Eu inseri com sucesso. O banner é adicionado com sucesso. Vamos voltar lá na parte de anúncio, né? Vou pressionar F5 pra atualizar. Ele vai carregar. Ele tem três cadastrados aqui. Então, ele vai ser randômico. Toda vez que eu atualizar, ele vai cadastrar. Ele vai aleatoriamente puxar o mesmo, o próximo, o sequencial, o que for. Ele não tem uma sequência. Ele é aleatório, tá? Desculpa eu ter falado de sequencial. É aleatório. Ele já carregou outro, tá? Então, ele pode carregar o azul novamente ou o vermelho. Ele vai buscar de acordo com o banco de dados. Ele vai buscando aleatoriamente. Aí, carregou aqui o nosso amigo azul. Vamos novamente pressionar F5 pra atualizar. Pronto. Apareceu aqui o vermelho, né? O 800 por 100. E assim, sucessivamente. Eu quero adicionar agora o mesmo em notícia, né? Mas é claro que antes eu vou me ensinar como editar, né? Porque é a mesma coisa. É o mesmo procedimento de todas as aulas que você viu até agora. Então, pra editar, acessa o painel de controle. Gerenciar banners. E gerenciar. Vamos filtrar aqui. Vamos escolher lá o banner. Que seria o banner Rodapé Anúncios. Clica em Filtrar. Aqui eu vou filtrar até 10. Você pode aqui determinar a quantidade que você quer filtrar também. Então, aqui eu tenho 3 cadastrados. Eu não quero que apareça esse. Aí você simplesmente clica e ele não vai aparecer. Ele vai ficar invisível no site se estiver vermelho. Ah, eu quero apagar ele. Clica em lixo. Eu quero apagar todos. Seleciona todos aqui de uma só vez. Lixo. Aplicar. Ah, eu não quero apagar todos porque não fica feio. Fica um espaço em branco lá. Fica nenhum banner pra exibir. Eu quero apagar apenas dois. Então, seleciona dois. Né? Aqui. Né? E clica no lixo. Aplicar. Tá? Simples assim. Né? Pra editar o banner é só clicar em editar. Daí quando você clicar em editar ele vai expandir essa tela. Você muda a descrição, o link, né? E tudo mais. O ideal é sempre cadastrar um por cima. Que ele recorta as imagens. Então, vamos lá. Feito isso, né? Ele já tá lá bonitinho no site aparecendo. Agora vamos aprender a como cadastrar, né? Que agora a gente aprendeu a cadastrar aqui em anúncio. Vamos aprender a cadastrar agora na área de notícias, né? Que é lá quando você clica e vê a tela de notícias. Roda pé notícias. Então, acesse lá novamente o painel de controle. Adicionar banner, né? Em adicionar banner a gente já tem um banner vermelho 800% Porque a dimensão é a mesma da notícia aqui, ó. Largura 800% Que é o corpo da matéria, o contente, né? Então vamos lá. Vamos buscar aquele mesmo vermelho 800% Aqui vamos buscá-lo. Vamos selecionar o grupo que vai apontar pro rodapé das notícias Que é banner rodapé notícias. E vou adicionar aqui a descrição do cliente, né? Descrição do cliente, o link pra onde ele vai ser redirecionado Quando ele clicar no banner Eu posso adicionar um código do Google AdSense, né? É claro, responsivo. Se adicionar código do Google AdSense Não se esqueça que não deve adicionar links Apenas descrição. Então, com a imagem a partir do meu computador Que é em PNG Eu vou clicar em salvar Banner adicionado com sucesso Se você acessar lá a matéria E pressionar F5 pra atualizar Ele vai carregar aleatoriamente Não é sequencial Pode ser que ele carregue o mesmo ou o próximo Carregou o azul Vamos novamente pressionar F5 pra atualizar E prontinho, apareceu o vermelho aqui Simples assim, tá? Muito básico, tá? Você adicionou facilmente pelo painel de controle Como é que eu faço pra editar esses banners? Entra no painel de controle Gerenciar banners no número 6 azul, tá? Aí você vem aqui e seleciona o que? O grupo onde está esses banners Que é Rodapé Notícias, né? Que ele já está basicamente explicando pra você ali Então vamos clicar em Filtrar Em Filtrar ele vai me apontar tudo que tem cadastrado Aqui no Rodapé das Notícias Mesmo jeito lá do Banner Rodapé Anúncios Se eu não quero que apareça, eu clico aqui Fica vermelho Se eu quero que ele apareça, eu deixo em verde Se eu quero apagar, eu seleciono ele aqui Ação, lixo Ou aqui, ó Passa o mouse em cima, lixo Ou se eu quero apagar dois de uma só vez Aqui, ação, lixo Se eu quero apagar todos de uma só vez Seleciono aqui, lixo Mas atenção Quando você fizer isso, clicar e aplicar Vai ficar em branco lá Vai ficar uma mensagem e nem um banner pra exibir Então vai ficar feio, né? Então o ideal é você deixar apenas um Nem que seja como exemplo Então, simples assim Que você aprendeu a adicionar banner No Rodapé de Notícias E no Rodapé de Anúncios Facilmente Lembrando que eles são randômicos Carrega aleatoriamente Até a próxima E aí E aí